As investigações contra um grupo que a Polícia Civil chama de quadrilha está avançando no Vale do Mucuri. Há menos de três meses, duas joalherias e um caixa eletrônico de um supermercado em Teoflotone foram alvos de ataques. Não está vendo as demais aí, ó. Parte dos investigados é de outro estado da região sul do país. A reportagem está aqui, pode balançar. O delegado da Polícia Civil que comanda as investigações apurou que o grupo atacou três empresas da cidade. Nós temos certeza que a tentativa e os dois furtos consumados aqui na cidade de Teoflotone foram praticados por esses indivíduos porque foi o mesmo modus operandi. Ou seja, nesses três crimes utilizaram uma ferramenta que se chama serra-copo com uma furadeira bastante resistente e forte que foi localizada num endereço. Então faziam esses buracos na parede no tamanho de um tronco de uma pessoa nesses três crimes de furto e assim conseguiram entrar no estabelecimento, bem como furar os caixas eletrônicos. Câmeras de segurança do supermercado gravaram imagens que mostram os três suspeitos caminhando pelo depósito em direção ao caixa eletrônico. Eles arrombaram os fundos da loja onde existe um terreno. Em seguida, cortaram a parede para ter acesso ao caixa eletrônico. De acordo com a polícia civil, antes o trio invadiu uma joalheria no centro da cidade. O prejuízo total estimado chega a meio milhão de reais. Com o avanço das investigações, principalmente a respeito do arrombamento do caixa eletrônico em um supermercado, a polícia conseguiu a identificação de outro suspeito. Ele comprou as ferramentas utilizadas no crime em uma loja da cidade e o circuito de segurança registrou esse momento. A polícia conseguiu a imagem dos suspeitos e o carro utilizado por eles para comprar essa marreta. O delegado e uma equipe de investigadores cumpriu o mandado de busca e apreensão em Santa Catarina. Outras ferramentas e equipamentos foram apreendidos na casa de um dos investigados nas ações conjuntas das polícias de Minas e Santa Catarina. Fizemos o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, três em um endereço, três referentes a um alvo e dois referentes a outro alvo. No endereço, nós localizamos as ferramentas que foram utilizadas para praticar os furtos aqui na cidade de Teoflotone. As investigações continuam para saber se eles tiveram a ajuda de alguém em Teoflotone para cometer os crimes. Provavelmente, o que atraiu aqui foi algum indivíduo aqui da cidade de Teoflotone ou indivíduos que pesquisaram locais que poderiam ser propícios para realizar esses crimes de furto e precisavam de alguém com expertise no assunto para praticar esses crimes aqui. Provavelmente, algum contato que eles tiveram com um dos integrantes, que seria esse Tiago, que nós já identificamos lá em Santa Catarina, que tem passagem por furto de cártios eletrônicos, tanto é que são chamados lá de cacheiros, e veio aqui na cidade para praticar esses furtos. Mas não contavam que uma investigação qualificada ia ser feita, ia ser identificada, e agora são comandados de prisão em abertos.